Olha só, e além da programação dos pais, né, no domingo, você já sabe o que vai fazer no fim de semana? Chegou a hora de se programar. E eu já cheguei chegando porque Marcos Lessa está aqui comigo, domingo tem programação, né não, Marcos? Bem-vindo. Domingo tem programação, obrigado, prazer estar aqui falando com vocês nessa sexta-feira. Vocês têm sorte, né, de estar acompanhando aqui esse telejornal com essa pessoa maravilhosa aqui. E agora com a sua presença, melhor ainda. O que é que a gente tem, então, domingo, o Cine Teatro São Luís, né, esse lançamento de disco? Verdade, é um momento especialíssimo do meu trabalho, gente. Roberto Menescal, os 81 anos, né, tá vindo lá do Rio de Janeiro pra tocar. Acho que é a primeira vez que ele vem, que acompanha um cantor cearense na história da carreira dele, nesse formato. E é o lançamento, né, do nosso novo disco, Deslizando na Canção. É uma excelente, né, oportunidade aí pra vocês passarem o Dia dos Pais, né, um presentão. Porque o show começa cedo, né? 18 horas, né, isso? 18 horas lá no Cine Teatro São Luís, depois dá pra ir comer uma pizza, né, ficar bem à vontade. E assistir esse lançamento desse meu novo trabalho, que é um disco de bossa nova. E o show vai ser belíssimo, vai ter homenagem ao Emílio Santiago, homenagem ao João Gilberto. E a presença do Menescal tocando o show inteiro com a gente. Maravilha, vou fazer então uma pequena pausa com você, porque, é claro que tem mais programação no final de semana. A gente já começa com o recado do Frejá. Alô, galera de Fortaleza, dia 10 de agosto. Eu vou estar aí com o meu show Tudo Se Transforma. É um projeto do Sesc muito bacana, chamado Viva Música. Eu vou estar aí no estacionamento do Rio Mar Kennedy a partir das 19h30. Frejá, Tudo Se Transforma, um repertório especial com sucesso pra gente cantar e dançar e curtir muito. Até lá! O espetáculo Hent, musical da Broadway, chega à Fortaleza neste fim de semana. O musical de rock reconta a clássica ópera de Pusini, La Boheme, e será estrelado pela companhia The Bigs. Hent foi escrito e composto por Jonathan Larson, que fez uma marca duradoura na Broadway, com canções de rock e uma história que marca a todos que a assistem. As apresentações acontecem no Teatro Celina Queiroz, sexta e sábado, às 8h da noite e domingo às 7h. O multiartista Pingo de Fortaleza lança neste sábado, às 10h, no cinema do Shopping Benfica, seu segundo documentário, Mulheres na Noite, Música em Fortaleza. O documentário narra a trajetória de vida e a experiência profissional de cinco cantoras cearenses, Gorete Almeida, Lupe do Alib, Silvana Ellen, Micaela Gomes e Franci Castro, que atuam nas noites na cidade de Fortaleza. O espetáculo Máquina de Memórias, do Grupo Arte de Viver, se apresenta nesta sexta e sábado no Teatro José de Alencar. Traz a história de Raul, perito forense dedicado ao trabalho, que tem a sua vida transformada após a perda de sua esposa e o fim repentino do sonho de ser pai. E no domingo, Dia dos Pais, das 12h30 às 14h30, o Shopping Rio Mar Kennedy receberá as famílias para um almoço especial. A Praça de Alimentação, no PIS L3, estará com decoração temática e o momento contará com a apresentação musical de Raiane Fortes, com o melhor do samba de raiz, bossa e jazz. E é isso, a gente continua então aqui com o Marcos Lessa. Eu confesso a você que eu estou um pouco enciumada, porque eu sou uma grande fã do Roberto Menescau. Como é que é para você, jovem, tendo contatos aí, porque a sua carreira está no mundo todo, e tendo contato com pessoas que, com certeza, você, quando criança, né, escutava, já pensava em estar onde você está hoje? Nossa, assim, eu tive alegria, né, nesse período que eu morei no Rio e depois que voltei para cá, de estar perto dos meus ídolos, né, assim, a gente sonha, 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 e quando chega o momento é algo tão natural que você até se acha bobo, assim, por ter... É, porque você vê que são pessoas simples, né, graças a Deus, os ídolos que eu escolhi amar são pessoas muito simples, pessoas que valorizam muito a família, né, mas o Menescau, ele é um cara, assim, tão natural, tão espontâneo, que quando você está perto dele, você até esquece quem é esse, né, porque ele é tão... Ele quer saber de cuidar das bromélias dele, né, o compromisso dele é com a parte essencial da música, sem apego à vaidade, a outras coisas, né, que estão aí no meu musical, então, para mim, foi um prazer, sabe, ele é um garotão, né, parece, assim, que tem 40 anos, né, Dalton, e é incrível, para mim, é um presente, né, eu acho que a minha ficha não caiu ainda, entendeu, eu acho que eu só vou acreditar quando ele estiver ali no palco, lá o show inteiro, a gente se olhando e tocando, dividindo o palco. Esse disco, então, é especial. Muito, muito especial, né, eu quis... É um disco de bossa nova, pelo ter sido produzido pelo Menescal, mas acho que praticamente 50% do repertório dos compositores, né, são compositores cearenses, Evaldo Gouveia, Fausto Nilo, eu, né, Dalton Moura, Macedo, Pio Rodrigues, dividindo o set-list com Marcos Valle, João Donato, Menescal, Cazuza, Abel Silva, então, é um disco de inéditas, de compositores de sucesso, né, Eu ainda não sou esse compositores de sucesso, mas vou chegar lá também. Mas você é um sucesso. Amém, Deus abençoe. Eu vou, então, deixar de falar, porque todo mundo quer ouvir Marcos Lessa, vamos só fazer o último convite, 18 horas, domingo. Eu estou com quem? Estou com você? Meus amigos, olha, você que ainda não sabe o que você vai fazer nesse domingo, às 18 horas, já tem sua programação, certo? A gente se encontra lá no Cine Teatro São Luís, para o lançamento do meu novo disco, Deslizando na Canção, e é um excelente programa aí, de dia dos pais, leva o papai, aproveita e leva a mamãe, todo mundo, vovô, vovó, porque eu tenho o prazer dos meus shows serem shows para todas as idades, né? Você pode ficar tranquilo que vai encontrar uma classificação livre para o nosso show de domingo, tá bom? Vamos nós, vamos de falso para o Nilo. Maravilha, então, você vai ficar com o Trembala em seguida, mas antes, Marcos Lessa. Enquanto cai a lua no Leblon Uma mulher tocando violão Enquanto o sol flutua no Japão